De almas sinceras, a união sincera, nada há que impeça. O amor não é amor quando se encontra obstáculos, quando se altera, ou vacila ao mínimo temor. O amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia o vale errante, cujo o valor se ignora lá na altura. O amor não teme o tempo, muito embora seu alfaje não poupe a mocidade. O amor não se transforma de hora em hora, antes se firma para a eternidade. O amor não teme o poema, porque a minha melhor poesia é você. Em você, eu enxerguei todas as características de alguém que possui a presença do Espírito Santo. Um homem de honra, de palavra, que respeita, que cuida. Então, eu não tenho o que falar. Eu me apaixonei por isso e muitas outras coisas. E é por isso que eu quero permanecer pelo resto das nossas vidas junto. Amém! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal